bom dia meu povo bom ou não é você que está entrando nesse pequeno vídeo se inscreve no canal mais um vídeo para o canal lagoa da roça motivo desse pequeno vídeo eu queria saber que tem uns cinco anos que eu plantei esses pés de lixia aqui ó isso aqui é lixia e nunca pôs nenhuma flor eu não sei cuidar deles eu acho ou porque eu plantei eles debaixo de outras árvores eu queria saber porque esses pés de lixia não estão botando em aqui eu nunca vi nenhuma flor estão em seis anos esses pés de lixia aqui ó e tem deles que está enrolando é a folha a folha está enrolando se tiver alguém que planta lixia e deve para me dar uma explicação o que é que está faltando para eles botar e eu acho bom e agora eu não estou entendendo nada para mudar eles daqui vai dar um bocado de trabalho em espé de lixia se alguém que é plantador de lixia ou conhece eu tenho um sítio na fazenda e deve para me informar porque nunca botaram nenhuma flor eu agradeço esse daqui tem que pode dar ele para ver a folha está toda enrolada se alguém que planta lixia e dá para me dar alguma explicação eu acho bom nunca botaram nem uma flor se é lixia eu só vejo no sítio dos outros aqui mesmo nada até a folha dele está enrolando tô achando tem que comprar marmuda e plantar em outro lugar porque aqui não está dando muito certo não até os coqueiros que foi plantado dessa época aqui já estão botando coco botando nada tem é muito né menino 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 mais bonito quero que vocês me expliquem aqui alguém que planta lixia pequeno vídeo aqui só para você me dar uma explicação para vocês todos um bom dia fica todos com deus que agora estamos ralando e muito tempo está pouco tchau tchau se inscreve no canal lagoa na roça tchau 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 t